Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Música 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 Obrigado. 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 Amém. 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 no Facebook que não conhece no Facebook que não conhece não é o WhatsApp, WhatsApp não conhece o que é isso Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música 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 Bom, vamos fazer com essa aqui. Como vocês estão aqui, porquê? Eu quero agradecer por preparar os 4 arquivos de futece. Que eu quero dizer a monelhos. Hoje em Haiti. A maior parte do mundo, na Obilô. Eu quero agradecer a todos. Até aqui, em virginia. Eu vou agradecer para o resto dos futece. Tchau, tchau, tchau!